Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados, saudamos o facto de se terem iniciado as obras para a navegabilidade do Rio Guadiana através de projetos comuns ao nosso país e à Espanha e para a sua concretização foram alocadas verbas de fundos comunitários na primeira e na segunda fase das obras que permitiram a navegabilidade desde Vila Real Santo António até ao Cais do Pumarão, já no Alentejo, a Jusante de Alcotim. O que não se compreende é o Orçamento de Estado de 2021 destinar apenas 50 mil euros à terceira fase da navegabilidade do Rio Guadiana até Mértola, comprometendo assim o desenvolvimento das atividades marítimo-turísticas tão importantes para estas zonas do país. Sr. Ministro, o que lhe questiono é como vai ser possível concluir com uma dotação de 50 mil euros no Orçamento de Estado de 2021, passo a citar um dos investimentos mais emblemáticos do Ministério do Mar, como classificava a ex-ministra Ana Paula Vitorino, em julho de 2019, e isto sabendo-se que a terceira fase é da exclusiva responsabilidade nacional, sabendo-se também que a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, alerta que o troço entre Pumarão e Mértola possui constrangimentos de natureza técnica e ambiental. O fundo de canal a criar é rechoso e o Guadiana atravessa a área protegida do Parque Natural do Val do Guadiana e, neste contexto, pergunto para que servem 50 mil euros, quando o canal do troço de Alcotim ao Pumarão custou mais de 600 mil euros e se está assegurado qualquer tipo de financiamento para a terceira fase, que permitirá navegar no Rio Guadiana até Mértola e quando se iniciam os trabalhos, ou será que o desenvolvimento da economia regional do Alentejo e do Algarve deixou aqui de ser um projeto emblemático do seu Ministério? E já que estamos aqui a falar de rios, por que não está nada definido quanto à navegabilidade do Rio Arado? Ou não acho essencial, Sr. Ministro? Muito obrigado.